Ontem eu fiz uma postagem onde eu disse que muita gente que sofre com obesidade acaba usando a obesidade como um amuleto, usa a obesidade para se vitimizar e hoje eu vou explicar o porquê que eu disse isso Eu disse isso porque é muito difícil a gente lutar por uma doença que as pessoas fingem não ver por uma doença que as pessoas disfarçam por desleixo, disfarçam por Ah, ele é gordo porque ele quer Na verdade é muito difícil lutar por uma doença em que as pessoas não veem e a gente sente, e sente muito E por as pessoas não conseguirem enxergar a obesidade como uma doença nós pessoas com obesidade, a gente é colocado numa caixa Você é obrigado a viver daquele jeito Você não pode aquilo, você não pode vestir a roupa Você não pode sentar naquele lugar porque você não cabe E aí são tantas agressões durante muito tempo que a gente se acostuma a viver nessa caixa A gente se acostuma a viver nessa zona de conforto É nesse momento que a gente abraça a obesidade como um amuleto Não é só o obeso que faz isso com doença Tem muita gente que faz muita coisa isso com doença, entendeu? Que usa doenças para se vitimizar, usa doenças para chamar atenção Mas no nosso caso é como se a gente fosse um pássaro aprisionado E a gente fosse obrigado a viver naquela jaula Se a gente ousar sair daquela jaula Se a gente vai, por exemplo, para uma academia, a gente já é julgado A prova de que a gente tem medo de sair dessa caixa Que a gente realmente está numa caixa, que a gente está numa jaula É justamente essa enquete que eu fiz Se você, essa enquete, o resultado dessa enquete As pessoas têm medo da transformação Porque a transformação, a pessoa quando emagrece Se ela está casada há muito tempo, por exemplo O marido já acostumou com ela gorda Então se ela vai emagrecer, vai despertar um ciúme que hoje ele não sente A gente tem medo do que a gente vai despertar nas pessoas A gente acha que a gente não está preparado Como está tudo muito acomodado A gente acredita que a gente viveu E a gente nasceu para a gente viver nessa caixa Então, você que usa como vitimismo a questão da obesidade Você que acha que o seu lugar é dentro dessa jaula Dentro desse cercadinho que colocaram você Eu estou aqui hoje para te dizer que o seu lugar é fora É livre, é onde você quiser Você pode voar para onde você quiser voar Não acredite no que te contaram Desata os nós do vitimismo e voa Porque você pode e você merece muito mais Você pode e você merece ser protagonista da sua vida Da sua história Tenha muita fé, perseverança Não é fácil, mas dá para você sair desse quadrado Que colocaram em você Dá para você sair desse lugar que falaram que você não podia sair Dá sim Eu saí E continuo saindo todos os dias Porque a luta contra a obesidade é diária Bora se amar, gente Bora se amar Bora se amar, gente Bora se amar Bora se amar Jder